E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre o caso do YouTube pago Sim, o que é o YouTube pago? Ele tá começando, o YouTube nos Estados Unidos tá começando a se preparar Pra implantar uma tecnologia, um sistema, uma experiência Onde o usuário vai pagar 10 dólares por mês Pra poder assistir os vídeos do produtor de conteúdo que ele gosta Baixar músicas e ouvi-las offline Tipo o Spotify, se você tem o Spotify você sabe como é Então o usuário vai poder baixar a música do YouTube Manter ela offline e ouvir ela mesmo sem estar conectado com a internet Entre alguns outros serviços, sem anúncios Então ele vai pagar 10 dólares por mês pra ter acesso a essas funcionalidades Isso aí tá sendo implantado primeiro nos Estados Unidos Depois vai ser implantado aqui no Brasil E provavelmente no mundo inteiro Mas como vocês sabem, o Google não dá um passo antes do outro Tá dando passo por passo pra que essa ferramenta venha para o YouTube da melhor maneira possível E aí entra o ponto dessa discussão Bom, primeiro de tudo, se você já vai aí Ah, eu sou espertão Eu tenho um programa tal que eu não vejo anúncio Você é um babaca, amigo Parabéns, você é um câncer da internet Então antes de você fazer esse comentário Pensa muito bem Porque as pessoas não vão olhar pra você e pensar Nossa, esse cara é fodão Se você olhar pra você e vai Nossa, esse cara é um babaca Ele tá destruindo a internet É um babaca que deve assistir Big Brother E ficar olhando 50 minutos de comercial Merda enfiado na cara dele Deve assistir futebol na Globo E aí passa a latinha pulando A câmera, propaganda pra todo lado Mas o cara, ele acha que ele é esperto Porque ele evita 5 segundos Da vida dele, né E clicar lá pra pular o anúncio Porque ele é fodão, né Ele é muito fodão É 5 segundos e ele vai mudar o mundo, jovem Vocês não tão ligados, né Então antes de você fazer um comentário babaca Pensa bem no que você vai falar Porque você é um câncer da internet Se você usa o programinha de bloquear anúncios Pelo simples fato de que o anúncio É o que deixa o conteúdo gratuito Pra internet, tá Então, o conteúdo gratuito na internet Ele não existe de outra maneira Se não por causa do anúncio É isso que mantém a internet viva A internet rodando E produção de conteúdo com mais qualidade Aparecendo para você Certo? Ah, porra, mas cobrar, não sei o que Cara, cobrar vai ser uma opção É uma experiência Na verdade, quando a gente vai nessas reuniões No Google, no YouTube Eles deixam bem claro pra gente Que a coisa que eles mais se preocupam É a experiência do usuário Ou seja, como que o usuário está vendo esse vídeo Como que o usuário está Em que posição Ele está deitado Ele está em pé Ele está vendo no celular Ele está vendo no tablet Ele está vendo no computador Na televisão No videogame Eles se preocupam com o usuário Está assistindo aquele conteúdo Eles passam muito isso pra gente Eles tentam fazer O produtor de conteúdo Se conscientizar de que é muito importante Como o universo ao redor está Daquela pessoa que está assistindo Pra você fazer o melhor trabalho possível Pra aquela pessoa Então, resumidamente é isso Vai ser opcional Pro cara pagar Pro cara que não quer ver os anúncios Pro cara que quer baixar as músicas E pra entrar em concorrência Com o Spotify Sempre que vocês viram uma notícia disso Percebam que elas normalmente Vão dar uma ênfase no lugar errado Não sei por que Na real Mas enfim A maioria das notícias Que eu sempre vejo disso Dão ênfase no lugar errado A última que eu vi Falava sobre Dava uma ênfase No fato de que Se o youtuber não aceitar os termos Todos os vídeos deles Vão ser tirados do ar E sim É isso que acontece Tá ligado Não tem nada de anormal nisso Na real se você pensar O youtuber quer implantar Uma ferramenta de monetização E não dá pra uma pessoa Pagar e assistir o seu vídeo Sem anúncio Se você não concordou com aquilo Só que a ferramenta Vai funcionar assim Então você tem que aceitar Resumidamente é isso É tipo um atestado de ciência Sabe? Não é que você pode falar Não, não quero que as pessoas Paguem e não vejam anúncio Não Tipo, as pessoas que pagarem Vão ter um acesso premium Não é o jeito que já existe Existe no Twitch Existem várias ferramentas A diferença é que A intenção do YouTube É sim dividir isso Com um produtor de conteúdo Então para o produtor Isso vai ser muito bom Isso vai ser muito estável E cara E na real Talvez aumente o valor De cada uma das visualizações Então Para o produtor de conteúdo Isso não tem nada de ruim Para o usuário Menos ainda Que vai ter mais opções E mais qualidade E mais qualidade E cara De maneira geral Isso é bom para todo mundo Tá? Então sempre que vocês viram alguma coisa Ah, o YouTube vai ser pago Coisa do tipo Relaxa Se quiser não pagar Você não vai pagar Se você quiser continuar Se você quer ser o babaca Do Ah, eu não vejo anúncio Eu uso o programa Que não vejo anúncio Você vai poder ser esse babaca Provavelmente Mas Para quem Quer uma experiência melhor Às vezes Talvez Principalmente com a relação A esse negócio do Spotify Vai poder pagar E não tem nada De ruim nisso Tá bom? Sempre que vocês verem uma notícia Se tiverem alguma dúvida Fiquem à vontade Para ir lá no meu Twitter Twitter.com Barra Gamer Para ti Que eu posso esclarecer Qualquer dúvida que vocês têm Por ser um produtor de conteúdo É algo que pode deixar Eu posso garantir Que eu estudo bastante Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Se você gostou desse formato Maluco, né? Eu afastei a câmera Dei um zoom Peguei uma iluminação diferente Um fundo escuro Deixe seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer de coração A todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui E dizer que eu te espero E uma próxima Um abraço do Patifão Até lá E valeu!